Pergunta número 1. Quando eu estiver em uma reunião de amigos e de repente eu presenciar uma pessoa dando comunicação de um espírito, geralmente brincalhão, como faço para eu afastar a entidade? Sou espírita e nunca parei para pensar sobre isso e já passei por essa situação três vezes. Bom, o fato de sermos espíritas não quer dizer que nós tenhamos o conhecimento necessário para atuarmos como esclarecedores. Também devemos levar em consideração que, para que possamos efetuar um esclarecimento ao espírito comunicante, devemos ter a consciência de que tem a hora e o local correto para ser feito. Portanto, se você nunca trabalhou como esclarecedor e nunca fez um curso nesse sentido, eu te oriento a fazer o curso e assim obter o conhecimento necessário. E também a atuar como esclarecedor. É algo muito sério e deve ser feito somente por pessoas que têm o conhecimento real e que estudou para isso e que vivencia na prática o trabalho dentro de um centro espírita junto a um grupo mediúnico. Caros amigos, o sentido da vida é uma pergunta bem ampla. Todos nós buscamos um sentido para a nossa vida, mas eu vou recorrer a um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Está no item A Fé e a Caridade. Ele diz assim, É certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente do nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Eu tenho a crença de que o sentido da nossa vida é buscarmos a felicidade. Acredito que estamos aqui para isso, só que muitas pessoas acreditam que o sentido de felicidade está em conquistar bens materiais terrenos, quando nós deveríamos, na verdade, apostar as nossas fichas nos bens espirituais. Essa questão é bem filosófica, mas acredito que o sentido da vida seja procurarmos ser o mais feliz possível e praticarmos a caridade e o amor ao próximo. Nossa verdadeira felicidade reside na felicidade do nosso próximo. Pergunta número 3. Iemanjá é um mito ou existe mesmo essa entidade? Iemanjá é um orixá, uma orixá feminina, divindade cultuada pelos adeptos das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Assim como as religiões evangélicas cultuam seus santos e anjos, nossos irmãos do candomblé e da umbanda cultuam suas divindades. O Espiritismo nos ensina que, de acordo com a lei do progresso e respeitando o livre arbítrio de cada um, há espíritos mais evoluídos moralmente, de diferentes ordens e grandezas. Iemanjá é um espírito de luz voltado para o bem, assim como também é São Francisco de Assis para os católicos ou doutor Bezerra de Menezes para nós, espíritas. Pergunta número 4. Fiz o evangelho no lar. Saiu a lição do bom samaritano e, depois de um tempo, comecei a sentir arrepios no corpo do lado esquerdo. O que pode ser? O culto do evangelho é uma prática muito salutar. Todas as famílias deveriam, pelo menos uma vez por semana, se reunir e fazer uma leitura edificante com comentários a respeito dessa leitura. Quando praticamos o evangelho do lar, ficamos protegidos de possíveis investidas de espíritos obsessores. Mas, se por acaso você sentir a necessidade de um auxílio, solicito procurar um centro espírita e passar pelo atendimento fraterno e tomar passes. A prática do orai e vigiai é o que nos dá a tranquilidade necessária para o nosso dia a dia. Pergunta número 5. Gostaria de saber sobre o desencarne dos nossos amigos animais. Minha cachorrinha morreu, mas, às vezes, sinto que ela está em casa. Meu marido também já percebeu. Nossos amiguinhos de estimação, quando bem tratados, com carinho e amor, mesmo após o desencarne, podem continuar ainda um tempo junto dos humanos que cuidavam dele. Há casos na literatura espírita, em que pessoas que se encontravam doentes e os animais morreram, estes ficaram juntos de seus donos até que eles melhorassem. E as pessoas sentiam que ele estava por perto ajudando no tratamento. Pergunta número 6. Como desenvolver a psicografia? Existem vários tipos de mediunidade, entre elas a da psicografia. Uma faculdade mediúnica normalmente está vinculada à programação reencarnatória do espírito, ou seja, para ajudar no cumprimento de uma missão, ou mesmo como forma de prova ou expiação. Mas o mais importante é entender que, para se desenvolver uma mediunidade específica, o espírito deverá ter um merecimento. Aquele que quiser psicografar amanhã, deverá começar hoje, por baixo, sentindo suas intuições e operando mudanças de comportamento e de pensamento. Pergunta número 7. Como proceder com pessoas que afirmam, pela Bíblia, que falar com espíritos é pecado e que esses espíritos são demônios? Acima de tudo, devemos respeitar a opinião alheia, seja ela qual for. Ninguém é obrigado a pensar como nós pensamos. Cada um está num estágio de evolução e possui crenças e opiniões próprias. A Bíblia traz ensinamentos que também devem ser respeitados. Com o tempo, todos se nivelarão em conhecimentos e crenças. Se queremos ser respeitados, devemos primeiro dar o exemplo e respeitar a opinião alheia. Pergunta número 8. Como uma pessoa que no passado fez coisas erradas e atraiu para si obsessores e hoje se transformou moralmente, esses obsessores são afastados naturalmente? Coisas erradas do passado todos nós fizemos. O mal que praticamos sempre é sucedido por três etapas. Primeiramente, o espírito deve arrepender-se sinceramente do erro cometido. Em segundo lugar, vem a expiação, a fase do aprendizado. E por último, a reparação. Cumpridas estas três etapas, conquistando o perdão dos seus algozes e perdoando os seus obsessores, todos estarão livres para continuar na senda do progresso. Perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, na mesma medida em que perdoardes, serão perdoados. Pergunta número 9. Gostaria de saber se as missas das igrejas católicas ajudam os espíritos desencarnados. Sim, e muito. São palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. As igrejas são casas de oração, tanto quanto um centro espírita. As práticas religiosas são distintas, porém as intenções são as mesmas. Devemos citar também que, mesmo na espiritualidade, há os espíritos que continuam com suas convicções religiosas. E as preces dirigidas a eles, muito os beneficiam. Pergunta número 10. Quem vê ou já viu espíritos, dá para confundir com um ser humano de carne e osso? Ou é claro que é uma visão espiritual? Divaldo Pereira Franco conta que, quando foi trabalhar com seguros de saúde, ele via pessoas no balcão e precisou do auxílio de um colega para diferenciar os encarnados dos desencarnados. Normalmente, o médium consegue diferenciar, percebendo detalhes. Mas há casos em que, somente muito tempo depois, é que a pessoa descobre que aquela pessoa que o ajudou era, na verdade, um espírito. Um dos casos de Chico Xavier é a história de que ele estava em um determinado local, longe do centro espírita, tratando de pessoas necessitadas, e um caminhoneiro parou seu caminhão em cima da ponte e disse ter sido avisado por um homem de barba que o Chico se encontrava ali. Esse homem de barba era nada menos que Dr. Bezerra de Menezes.